Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Oh, 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 Tu és santo ao Senhor Oh, 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 Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sempre vivo estás E um dia voltarás do céu pra te buscar Nas sempre e em horas, aleluia Oh, 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 oh Se calante de pé nessa noite, adore, adore, adore Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Nada perderei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Te comprearei Eu nada temerei Em frente eu virei Pois eu sei em que Tu estás E o dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre me darás Aleluia Só em Te comprearei Eu nada temerei Em frente eu virei Pois eu sei em que Tu estás E o dia voltarás Do céu pra nos buscar Eu sempre reinarás Só em Te comprearei oración большое ções Diga bem forte. Vem Jesus, vem Jesus. 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 Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus.